Fala aí galera do YouTube, aqui é o Pedro com mais um vídeo para vocês. Bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui como fazer uma linda coletadura. Não é bonita, mas serve. Você vai ter aqui, né, essas coisas gigantes. Você vai ter o esquema aqui da Redstone. Aí vai descer essa água aqui, vai pegar a cenoura, batata, trigo, assim. Aí vai jogar para o funil. Aí do funil vai vir para esses baús, baús grandes. Então galera, aí vocês vão... Deixa eu mostrar aqui o esquema da Redstone, que é bem simples. Aqui eu sou o esquema. Nem preciso dos medistas, mas eu coloquei porque eu acho melhor. Então, aí vai vir, vai energizar os piscos. Vai ter, assim, por aqui vai ter a Redstone. Aí vai acionar os piscos. Aí quando você alavanca, a água vai levar o que estiver por aqui até o funil. Aí... Aí tudo. Aí quando você acionar a alavanca de novo, vai deixar a água. Então tá galera, vou dar uma pausa aqui no vídeo para colocar de guia, pegar os materiais e tudo. Bom, aqui galera. Aqui ó, eu já coloquei um capítulo de item que é necessário. Cabe até tudo na barra de dicas aqui que fica aqui no Minecraft. Você vai ter um bloco de ferro, palavantos, redstone, resistidores, e tudo na barra de dicas. Então, aqui galera. Vocês vão começar, vocês vão fazer o... Vocês podem fazer o tamanho que vocês quiserem. Eu vou procurar, eu vou tentar fazer exatamente o mesmo tamanho. Aí tá bom. Vocês vão vir aqui. Vocês vão fazer assim ó. Não precisa ser muito grande. Eu vou fazer com três, assim. Eu vou fazer até menor. Espera aí. Eu vou fazer menor que aquela, mas vai variar o tamanho que você quiser fazer. Então tá. Aí vai ser assim. Aí vocês vão fechar. Eu vou pôr mais um bloco. Aqui você vai fazer quatro de altura, um quadrado assim. Vai variar o tamanho, você vai fazer o tamanho que você quiser. Aí você sempre vai deixar um bloco assim. Você vai tampar aqui. Eu tô fazendo com bloco de ferro, porque eu acho melhor de mostrar assim com ele. Então essa que é a maioria dessas máquinas de fazer o tamanho que você quiser. Então aí eu vou... É muito ruim. Vocês podem quebrar aqui os blocos. Aqui. Eu quebro aqui. Aí galera. Eu vou tá... Os vídeos daqui pra frente. É... A maioria vai tá com limpo nenhum. Porque... Esse negócio de ficar fazendo limpo, 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 limpo. Tá meio que enchendo os sacos. Mas vocês... Coloquem aí nos comentários. Se vocês vão querer com íntimos, sem íntimos. É que eu achei também meio chato. Porque minhas íntimos estavam tudo... Eram todas feitas no site. Mas... Tudo bem. Aí você... Vai quebrar aqui. Puxar esses blocos pra cá. Né? Aí aqui vocês vão colocar os... Né? Aqui. Ou ainda... Não. Ou ainda... Não. Do lado não. Pra cima. Aí vocês vão colocar aqui os repetidores. Né? Faz... Faz aqui. E lá... É... Droga. Sobe. Então galera... A maioria... O meu vídeo vão tá com um pouco de lag assim. Porque... O Camtasia... Ele tá meio que lag no jogo. Mas tudo bem. Galera, eu também indico dois camais pra vocês. Pra vocês. É... Apesar que um deles... O meu amigo aí... Vive trocando de canal. Mas... Mesmo assim eu vou dar uma pro canal. Uma é o... Thunderdark. Né? É um canal muito bom amigo meu. É... Aí o outro é... Enixplace. Né? Não sei se ele ainda tem aquele canal. Mas... Vamos lá. Esse Thunderdark aí... É um... O Leonardo... É um... O Leonardo... É um amigo meu que ele tem. Mas tá bom. Aqui. Pronto. Já tá aqui os piscões. Aí você... Você aciona com a alavanca aqui. Vai... Você levantar e vai trocar onde vai tá a água. Né? Aí aqui na frente vocês vão... Vem aqui. Vou puxar aqui. A partir daqui. Ó. Aqui vocês vão puxar o bloco. E pra frente. Aí aqui vocês vão puxar a ferra. Ao invés de ferra. Eu vou ter errado. Então... A partir daqui. É... É... Pronto. Aí aqui na frente vocês vão deixar assim. Se vocês quiserem deixar com três e fazerem... Só uma plantação. Ou vocês quiserem fazer três. É... Normalmente... Se vocês quiserem fazer com três. Pode. Então... Eu prefiro fazer uma divisória aqui pra ver dois. Mas eu vou... Fazer com... Aí aqui do lado vocês vão ter que fechar. Né? Aqui. 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 Então tá. Aí quando vocês abrirem aí... A água vai vir pra cá. Aquela ali tá muito diferente. Tá mais complexa. Mas o esquema que eu vou fazer aqui é o mesmo. Aí aqui vocês vão colocar... O baú. Né? Aí você vai colocar o funil em cima. O funil. Ah... Eu vou fazer com uma divisória. Nesse esquema aqui não dá pra fazer sem divisória. Aí vocês vão colocar o funil aqui. Pronto. Vocês vão colocar o funil aqui. Vou colocar o funil aqui. Vou colocar o funil em cima de cada um. Aí vai ficar aqui, né? Aí eu vou fazer aqui a divisória aqui. Pronto. Aí vai cair aqui. Pronto. Aí vocês vão tampar aqui. Pronto. Aí vocês vão tampar aqui. Pronto. Pronto. Aí vocês vão colocar a pontação aqui no meio. É que vai ser a água. Bom, já dá pra usar assim. Vai funcionar direito. Mas eu não gosto muito de tipo... Se você quer ver o que acontece quando você aciona a invenção, pode dizer assim. Você vai ter que voar e vir até aqui. Então eu vou fazer um esquema que dá pra redstone. Você vê a invenção acionada. Eu vou puxar redstone aqui. Eu vou fazer o esquema que o cara vai fazer. Vou fazer essa escadinha aqui. Aqui. Galera. Galera. Caramba. Se vocês virem, aí tá meio lento e tudo assim. Meu carrinho mexendo no Minecraft. Porque aqui tá ruim. Porque eu tô com o touchpad. Aí fica meio ruim pra jogar Minecraft. Mas tudo bem. Aí aqui eu vou fechar em volta aqui. Com um tel pra não ficar aparecendo ali. Se vocês quiserem me deixar assim, já vai funcionar. Voltei aqui galera. Já terminei a... Tipo, em volta, sobrou aqui nesse lugar. Aí eu só vou colocar lá. Tá. Tá. Então. Aí eu fecho. Aí eu vou pôr água. Aqui. Água. 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 Tá. 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 Aí eu vou pôr semente. Vou pôr água. Ó. Semente aqui. Que vai dar o trigo. 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 Pronto. Aí agora eu vou colocar desse lado também. Aí eu vou usar a farinha de osso pra crescer mais rápido assim. Pronto. Tá pronta a invenção. Aí quando eu cenar aqui, vai abaixar o pisco. Que vai empurrar isso aqui pra cá. Pronto. Se empurrou. Foi bem rápido. Então. A época pulou essa. Aqui. Tem esse. Amente pro lado de fora. Mas aí só tem que levantar alguma coisa aqui desse lado. Deixa eu puxar aqui. Como vocês podem ver. Foi lá pro funil. Aí pronto. Veio aqui o trigo. A maioria. Amente. Aí veio a cenoura pra cá. Então foi isso galera. O vídeo. Eu acho que ficou bem. Ficado assim. Então. Tchau. Tchau.